Você quer empreender? Nosso entrevistado de hoje fala disso e outros assuntos em Gestão Fácil, um livro que está na sua quinta edição. Oséias Gomes, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado, Felipe. Tudo bem? Muito bem, e você? Tudo ótimo. O livro é um manual de gestão? Isso mesmo. Eu escrevi este livro, Gestão Fácil, meu best-seller. Isso aqui é o meu querido hoje. Porque eu tenho o propósito único e exclusivo de ajudar novos empreendedores, pessoas que têm seus próprios negócios. Eu não digo a não errar, mas a errar menos, ter um caminho mais curto em seus erros. Por que Gestão Fácil? Nome sugestivo. Nada tem exponencialidade, nada tem crescimento quando não traz, junto consigo, facilidade. E o Gestão Fácil traz um método muito eficiente para as pessoas que desejam empreender, criar o seu próprio negócio. E eu falo sobre gestão. E o que é mais importante, que neste best-seller, eu não estou dizendo faça o que eu falo. Eu estou dizendo, faça o que eu faço, que é uma experiência de 30 anos como empresário, de sucesso, abrindo uma franquia a cada 72 horas. Isso é um recorde. E hoje eu trago um manual para auxiliar os nobres empreendedores. São 765 franquias da Odonto Excelência no Brasil, 52 hoje no Rio Grande do Sul, mais 22 vêm por aí. Empreender em um país que a mortalidade de empresas é tão grande, tem espaço para isso? Como é que está hoje o empreendedor? O que tem que observar o empreendedor que vai comprar o teu livro? Olha, Felipe, existe uma lacuna, existe uma bolha entre a ideia e o capital. As pessoas estão confundindo, quando falam de startups, ter a ideia e precisando de capital. Não. Entre a ideia e o capital, precisa haver uma estruturação da ideia. E como que você estruturou a ideia? Criando um programa de gestão eficiente, criando conexão do seu produto ou do seu serviço com o mercado. A ideia é mais importante que o dinheiro, nesse caso? A princípio, sim. Porque se você colocar dinheiro em uma ideia ruim, perderá o dinheiro. As pessoas estão observando isso. Quando as pessoas conversam contigo, elas te levam boas ideias e dizem, olha, eu tenho essa ideia, dá para empreender assim? Hoje, eu estou colocando um centro de startup na minha cidade, só para auxiliar pessoas que têm ideias geniais, são empreendedores, exatamente nessa bolha. Por quê? Para você poder empreender, tem que haver uma estruturação. Está havendo hoje uma mortalidade, em média, Felipe, de 80% das startups. Porque há um pulo entre a ideia e o capital. E eu escrevi o Gestão Fácil para auxiliar as pessoas a ter um método. Como gerenciar pessoas, como prepará-las, como implantar a cultura em suas empresas, como fazer com que o seu produto crie conexão com o mercado, e de maneira fácil, para que tenha exponencialidade. Bom, tem uma situação que é a seguinte. Se a gente vai empreender, a gente imagina que a gente vai lá trabalhar 12, 14, 15, 18 horas por dia empreendendo. E você disse que não. Que não é possível trocar o maior valor da vida, que é exatamente esse tempo todo, pela prosperidade. Como é que é isso? Você falou a palavra-chave. Durante muito tempo que eu doei a minha vida fazendo consultoria, auxiliando outros empresários, e quem está nos ouvindo também já ouviu o que eu vou falar aqui agora. O empresário, para demonstrar seu sucesso, o seu empreendedorismo, o seu esforço, ele diz assim, olha, eu não acredito no sucesso de quem não trabalha pelo menos 15 horas por dia. Isto não é verdade. Se eu estivesse trabalhando 15 horas, eu não estaria aqui agora. E neste momento tem milhares de pacientes sendo atendidos, colaboradores trabalhando, enfim. Onde estaria o dono do Alibaba, do Facebook, do Airbnb, enfim. As pessoas se preparam através de uma gestão bem feita para criar exponencialidade. Enfim, o que eu quero dizer? Não é o tanto que você trabalha, mas é a maneira genial, eficiente que você implementa a gestão na sua empresa é que vai fazer a diferença. Tem que ter tempo para os amigos, para a família e até para o ócio. A prosperidade, ela é extremamente importante, mas a prosperidade não pode roubar o espaço da coisa mais importante que existe, a vida. Tem que ter espaço para a família, para os amigos, para curtir a vida, para um novo aprendizado. Por isso que eu escrevi essa frase no meu best-seller. Olha, sucesso para você. O livro está à venda em todas as boas casas do ramo. Veja bem, todos nós temos um sonho e as pessoas, elas têm vontade de realizar um sonho. O sonho que não se torna um projeto, ele se torna uma frustração. O projeto que não vem à existência, também se torna uma frustração. O Gestão é Fácil é para você fazer do teu sonho uma realidade. Oséias Gomes, obrigado a você e mais sucesso sempre. Obrigado, Felipe. Obrigado.